Olá, produtor! Olá, produtora! Chegamos juntos ao sétimo episódio das 5ª temporadas de Conexão FieldView. Hoje você vai aprender sobre os relatórios de plantio de FieldView e como acessá-los, além de entender sobre a extração de dados para análises mais precisas. Vem com a gente! 5ª temporada, episódio 7, tudo sobre relatórios de plantio. No episódio anterior, fizemos o plantio com o FieldView, conhecemos todos os procedimentos para plantar com precisão, aprendemos o passo a passo usando o FieldView Cab. Agora chegou a hora de entender. Quais são os relatórios de acompanhamento dos resultados do plantio e como acessá-los? Os relatórios da Climate FieldView são mais uma ferramenta que oferece apoio prático e rápido ao agricultor. Cada relatório fornece uma análise de dados exclusiva, que será fundamental para as etapas de pulverização e colheita. Enquanto isso, comece acessando o FieldView Cab, clique no item Mapa, escolha e selecione o talhão onde você plantou. Em seguida, abra a lista e no item Plantio, selecione a opção que deseja ver mais informações. Agora, é só usar o menu superior direito, clicando no ícone de tabela. Neste exemplo, estamos acessando o relatório de população de talhão, que informa sobre a população média por linha ou variedade, mas você possui diversas opções em seu mapa de plantio. Além do acesso pelo FieldView Cab, o produtor com Plano Plus tem à disposição um portal de relatórios exclusivo. Para acessá-lo, use seu navegador e digite fieldviewplus.com. Seu login e sua senha são os mesmos usados nos outros aplicativos da Climate. A primeira tela mostra um dashboard com informações gerais da sua fazenda. Para acessar mais dados, você pode navegar pelo menu superior. Na opção Mapa, o produtor tem uma visualização de dados por talhão. O item Relatórios abre uma lista de opções muito importantes. No primeiro item dessa lista, é possível conferir o resumo do plantio. Você verá a página de informações gerais, agora com dados de plantio. Nela, há a opção de filtrar por ano da safra e por cultura. Um ponto interessante é observar o item Evolução do plantio por data, que oferece uma visão dos picos do plantio. Na parte inferior, você acessa o resumo dividido por plantadeiras. Já em Relatórios de plantio, o agricultor encontra mais opções. Ao acessar o item por talhão, você tem um detalhamento do talhão por ano e cultura. É possível também visualizar a análise prática dos 10 itens indicados no menu superior. Para facilitar ainda mais, você pode usar o item Filtro para obter uma visualização personalizada, classificando por Fazenda, Plantadeira e Datas. Ainda dentro do item Relatórios de plantio, é possível alterar para qualquer uma das outras visualizações oferecidas. Selecionando Plantadeira, você acessa outras análises organizadas por equipamento. Em Híbrido ou Variedade, visualiza informações organizadas por talhão. Por fim, também é possível visualizar dados organizados por tratamento de sementes. Ficou mais fácil acompanhar o seu plantio agora, não é mesmo? Mas a gente sabe o quanto o agricultor precisa de versatilidade no acesso às análises e, por isso, temos o botão Compartilhar. Com ele, você extrai relatórios em PDF, Excel ou CSV e envia para o e-mail desejado. Aposto que você está de queixo caído com todas essas possibilidades. O detalhamento de dados de plantio nunca foi tão simples. Neste sétimo episódio, você aprendeu sobre relatórios da Climate Field View, suas possibilidades e onde acessá-los. No episódio a seguir, você aprenderá mais sobre camadas manuais e replantio. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar, hein? E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri